Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones. E hoje eu quero falar, neste vídeo aqui, sobre qualificação profissional. Uma coisa eu já começo a introduzir aqui. É melhor você estar preparado para as oportunidades do mercado do que as oportunidades aparecerem e você não está preparado. Então, uma boa qualificação, um currículo bem turbinado, você sabendo o que falar na hora da entrevista, sabendo também sobre empregabilidade e muito mais. Os conhecimentos técnicos e também voltado para a parte pessoal, é importante para quem quer crescer nesse mundo globalizado. Por quê? A concorrência, ela está acirrada e cada profissional está buscando muito mais, principalmente esse crescimento profissional. Mas, como você já está aqui, já na reta final desse treinamento, você pode crescer mais e você pode sair na frente muito mais. Por quê? Quando você faz um curso, você já está na frente de centenas de pessoas. Eu sempre venho motivando os meus alunos referente à qualificação. Você, por exemplo, tem sua escolha de estudar onde você quiser, mas assim, eu sei da possibilidade de obter conhecimento do conforto de casa, porque eu comecei dessa forma e até hoje eu estudo muito e sempre estou me qualificando. Eu invisto mesmo no meu conhecimento, porque assim, conhecimento, se a gente for colocar na balança, é dinheiro vivo. E é melhor você ter esse conhecimento para o mercado, por exemplo, te captar, do que você não ter conhecimento e ficar procurando recolocação profissional. Eu vejo muitos profissionais, vamos colocar assim, em grupos, na internet, sempre dando depoimentos, o porquê não estar encontrando aquele emprego que tanto sonhavam. Mas assim, se a gente for analisar, eu trabalho também com recursos humanos, contratação, seleção, e eu analiso muitos currículos e vejo um erro muito grande. Por exemplo, qualificação profissional. Tem muitos profissionais hoje no mercado, né? Eu posso falar que é profissional porque está no mercado, que tem um ou dois cursos. Será se só com esses cursos eles vão estar na frente no mercado de trabalho? Não. Pode ter certeza que não. O mercado de trabalho quer pessoas que saiam obtendo conhecimentos, aprendizagens, que realmente queiram a seguir em frente. E pode ter certeza que você está aqui é porque você já está iniciando a sua qualificação profissional para sair na frente no mercado de trabalho. Agora sim, eu vou colocar aqui para vocês, logo abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma lista de cursos que eu sei que o mercado está precisando de pessoas que tenham essas qualificações. Mas, ah, eu tenho que fazer tudo de uma vez? Não. É uma sugestão minha, tá? E você pode estar fazendo esses cursos para complementar o currículo, para turbinar. E às vezes, olha só, para complementar a sua faculdade, o seu mestrado, enfim. Porque são cursos que realmente eu sei que, por exemplo, vão te ajudar e muito. A entrar nessa concorrência no mercado de trabalho. E assim, ter uma recolocação profissional. Olha só, as empresas procurando por você. Mas tem várias táticas aí para entrar na parte do recrutamento e, consequentemente, na seleção. Então, recrutamento eu vou ter, né? Eu vou ter a seleção, que é a parte da entrevista e tal. Pode ser eliminatória ou não. E depois vem a parte da experiência, onde o profissional tem que realmente mostrar que tem conhecimento, que tem habilidade e realmente tem atitude para fazer acontecer a atividade correta. Eu vou deixando aqui na descrição, tá? Uma seleção, que eu fiz aqui, uma lista de cursos profissionais para você escolher o seu. Fora isso que você já está fazendo, você pode obter mais qualificação. Você pode sair na frente, mas certificações para você dar aquela turbinada, para a empresa olhar assim para o teu currículo e falar Nossa, é esse profissional que eu quero. É esse profissional que eu estou buscando. E você pode ser esse profissional. Eu indico muito, não faz só um curso. Faz um, faz dois, faz três, faz mil cursos. Pode ter certeza que isso você não vai perder. É conhecimento. Conhecimento você vai levar para a vida inteira. Ok? Então, conhecimento. Habilidade, você vai conquistando ao passar do tempo. E atitude, é você colocar todo esse conhecimento em prática. Você pode colocar na empresa, você pode estudar, como por exemplo, estudos de caso, para você ver como é a prática. Eu indico muito fazer esse tipo de pesquisa. Como por exemplo, você faz um curso de logística. Aí você vai na internet e pesquisa lá. Estudo de caso sobre, vamos colocar assim, conferência ou melhoria na conferência em alguma empresa. Você vai ter alguns resultados. E você pode ler esse estudo do caso. E você vai ver que realmente, aquele estudo é uma prática que realmente foi feita em alguma empresa. Então, você já começa a imaginar. Você está vendo a prática ali, ou uma teoria prática, mas que realmente foi feita. E você pode estar fazendo, olha só, essa análise e captando muito mais conhecimentos. Essa é a dica do professor Aslan Jones. Vai em busca de coisas teóricas, por exemplo, que sejam práticas. Assim, a base da inteligência, ela vai começar, por exemplo, a trabalhar na sua mente para você estar aprendendo muito mais. É uma dica minha. Outra coisa, não esquece de praticar e também de fazer o seu Nerd Worker, que é a rede de relacionamentos. Você pode fazer isso em curso online, na internet. Eu aconselho fazer isso também em grupos. Por exemplo, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Então, você já consegue fazer a sua rede de relacionamento. Na internet também, você consegue encontrar sites, por exemplo, já direcionado ao que você quer. Mas, uma coisa. Tenha em mente que o mercado está buscando profissionais que tenham conhecimentos em todas as áreas. Não somente em uma área. Porque eu vejo muitos profissionais assim, com tapa-olho, e ele faz assim. Ah, vou fazer só logística. Ou vou fazer só qualidade. Aí faz assistente da qualidade, faz 5S. Ok. Só tudo voltado para a qualidade. Aí põe esse tapa-olho e não olha para o que está ao redor. A minha dica é assim. A gente tem que acompanhar o mercado. Às vezes, o mercado está contratando para quem trabalha com o PCP. Às vezes, não. Às vezes, está contratando para quem trabalha na logística. Às vezes, não. Então, o que é que eu tenho que ter referente à qualificação? Você tem que ter qualidade, logística, PCP, recursos humanos, inglês, espanhol, tudo. Mas não estou falando para fazer tudo de uma vez. Você vai trabalhando, estudando isso daí conforme o seu tempo. Faz tudo no seu tempo. Mas também não demora para você não perder tempo. Essa é uma dica minha. Então, esteja preparado ou preparado para o mercado. Você vai sair na frente. Pode ter certeza. Você vai lembrar de mim. E você vai lembrar dessas dicas que eu estou passando aqui. Então, era o que eu tinha para falar exatamente aqui neste vídeo. Vou deixar a lista de cursos para você conferir. E outra coisa. Pode conferir sem compromisso. Analisa todas as qualificações. Analisa também o mercado e vê o que você pode aprender com nossos treinamentos. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. E não pare mesmo de estudar. Siga em frente. Corra. Pois o mercado está cada vez mais competitivo e também exigente. Um forte abraço. E te vejo em breve. Até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti